Boa noite pra quem tá chegando, tá? Esse é o nosso programa Tutor 2021 que acontece todas as quartas-feiras às 20 horas e 21 minutos aqui eu compartilho com vocês um pouco mais sobre treinamento e ajudo donos a se tornarem tutores, né? Eu me chamo Atila Rodrigues e hoje nós vamos falar de cães que são criados ou deixados por longos períodos em quintais, varandas e garagem Nossa, Atila, esse assunto será que ele é importante mesmo? Ele é muito importante muito importante sim Olha só Existem algumas diferenças, né? De opiniões entre deixar ou não o cão na varanda ou na garagem ou no quintal Será que isso de fato é bom? Será que isso altera alguma coisa? Primeira coisa que eu tenho que te afirmar aqui é que esse tipo de manejo ele altera totalmente Olha só o que eu vou te falar aqui Esse tipo de manejo ele altera totalmente a relação do seu cachorro com você É Deixar o seu cachorro ou criar o seu cachorro Nessas condições Tá? Altera totalmente aquilo que você pode vivenciar futuramente com ele no que diz respeito à conexão Né? Nossa, é verdade Átila Eu vou te provar hoje tá? Do ponto de vista científico também Tá bom? Então fica aqui com a gente que a gente está trazendo muita coisa boa E assim devemos deixar Átila nossos cães com visão panorâmica devemos criar nossos cães no quintal devemos deixar mesmo os nossos cães na varanda ou na garagem Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Já te provei aqui que isso vai primeiro comprometer a relação e a conexão do seu cachorro com você A primeira coisa que eu preciso que você entenda gente ó pra deixar um pouco mais claro hoje eu quero ser breve com vocês mas bem objetivo se tratando desse assunto Vamos falar das duas principais teorias de aprendizagem aqui tá bom? E aí você vai entender muito bem o porquê que eu estou falando isso pra você o porquê que é de fato prejudicial deixar o seu cachorro por longos períodos tá? nesses ambientes Vamos lá Ó Existem duas teorias principais da aprendizagem onde eu e você aprendemos com ela Isso não é diferente com o cachorro tá? A forma que eles aprendem é baseado nessas teorias a forma que nós aprendemos é baseado nessas duas teorias Você não precisa aqui hoje ser expert em condicionamento clássico e nem condicionamento operante Eu vou falar da forma mais simplista possível pra que você saia hoje dessa live compreendendo o que significa de fato esse tão condicionamento clássico e esse condicionamento operante Aqui pra vocês há muito tempo atrás eu não dominava tanto o assunto né? E aí é porque tem algumas coisas que complicam um pouco o teu raciocínio quando você vai ao pé da letra mesmo meio que te confunde bastante Mas hoje eu vou te falar de uma forma que não tem como você não sair daqui muito esperto com isso O que que tem a ver eu trazer essas duas teorias pra o nosso tema? Tem tudo a ver Olha só Condicionamento clássico Vamos começar por ele Primeira coisa que você tem que compreender e entender do condicionamento clássico é que o condicionamento clássico ele não tá nem aí se o teu cachorro ele já sabe sentar se o teu cachorro sabe deitar se o teu cachorro sabe fazer 10, 20, 30 truques se o teu cachorro faz o aqui O condicionamento clássico ele não quer saber especificamente ou teoricamente do comportamento O condicionamento clássico ele é aquele cara que chega pra você e diz assim como você tá se sentindo Entende? Como você tá se sentindo hoje? Como você tá se sentindo aqui nessa live hoje com Atila? Como você tá se sentindo ou como você se sente quando você é deixado sozinho? Como você se sente quando você está sentindo dor? Como você se sente quando você vai comer? Quando você vai dormir? Então o condicionamento clássico ele se importa muito com o que você sente Logo se ele se importa com o que eu sinto ou se toda a estrutura dele é trabalhada nisso a gente chega à conclusão que o condicionamento clássico ele atua diretamente nas emoções Muita calma nessa hora Por que que eu tô falando isso? Você vai saber Ó Na época que eu fui aprender a tocar violão o cara chegou pra mim e disse assim Cara se tu quer ser um cara muito bom tocando violão tu tem que entender muito bem de partitura porque se tu entende da partitura o que é partitura gente pra quem não sabe partitura é a forma é a capacidade que você vai ter de ler as cifras ou seja de ler a música né então você tem lá aquelas cifrinhas e tal aquilo é uma música escrita e aí o cara disse se você aprender isso você vai ser muito bom e aí eu disse que não queria aprender isso não né eu queria mesmo era tocar e tal mas o cara foi e disse não cara mas tu tem que aprender porque se tu aprender tu vai ficar muito fera nisso eu acabei não aprendendo a tocar violão hoje eu consigo fazer dó ré mi fa sol lá si tá nada mais do que isso e gente olha só que interessante as pessoas elas querem resolver problemas de comportamento na superfície e na realidade não funciona assim problemas de comportamento são resolvidos e prevenidos de outra forma nada de superfície por isso que eu quero que você entenda muito bem o porquê que eu tô falando de condicionamento clássico dentro desse nosso contexto cães criados em quintal varanda e garagem olha só e aí você tem também agora o condicionamento operante o condicionamento operante ele é aquele cara que ele quer te ensinar alguma coisa ele quer que tu aprenda a sentar a deitar a fazer truques a fazer o aqui ele é aquele cara que ele quer que tu aprenda a andar sem tensionar a guia ele é aquele cara que ele vai te dar todo esse suporte é por isso que também ele é chamado além de condicionamento operante condicionamento instrumental ele vai te dar instrumentos que são as possibilidades que são várias pra você tá elaborando treinos pra o seu cachorro conseguir exibir comportamentos adequados só que assim vai existir situações que o condicionamento clássico e o condicionamento operante eles andam assim de mãos dadas vou te explicar por que condicionamento clássico é o processo de aprendizagem por associação um exemplo você chega em casa o seu cachorro fica hiper excitado ele chegou ele chegou nossa ele chegou o cachorro vê o material de passeio nossa o material de passeio caramba agora eu vou passear agora eu vou passear ai meu Deus eu não consigo me controlar eu não consigo me controlar entende isso isso é processo de aprendizagem por associação o condicionamento operante é o processo de aprendizagem que se segue por uma ação e consequência ok mas olha que interessante gente por que que os dois eles eles não se separam né porque a emoção desencadeia um comportamento que desencadeia a consequência por isso que na maioria dos casos eles vão estar presentes agora é onde nós entramos né por que que o Átilo trouxe esse assunto aqui pra gente é pra falar de cães de quintal primeiro gente entendo uma coisa eu já falei isso eu vou repetir o seu cão ele tem três professores na vida dele aí vamos lá você as pessoas que tem contato com ele é o ambiente o ambiente e eu digo que o ambiente ele é implacável né não se engane o ambiente ele é de fato implacável ó só vamos lá cães de quintal eu fiz aqui umas anotações bem interessantes primeira consequência de um cão que ele é criado num quintal o que que vai acontecer com ele a primeira coisa que ele vai aprender eu vou te sinalizar duas duas mas a primeira coisa que ele vai aprender é perder a habilidade de andar na guia ok nossa por que que ele vai perder a habilidade de andar na guia ele vai ser aquele cara que ele vai te puxar enlouquecidamente porque os níveis os níveis de excitação dele estão muito elevados ele vai ser aquele cara que ele vai ter um acúmulo de energia muito grande ele vai ser aquele cara que ele não vai conseguir ir para o passeio de boa nossa eu tô aqui de boa tá na paz vou passear agora que massa e tal não ele não vai ser esse cara outra coisa que ele vai aprender ele vai aprender a ser um cara que ele vai ter uma relação muito mas muito estreita com fuga ele vai ser aquele cara que quando ele vê uma oportunidade para fugir ele vai fugir ok e fugir para um cachorro que é criado em um quintal é ele ter a possibilidade de entrar dentro de casa né espero que ele só tem esse acesso porque tem aqueles que além de fugir para dentro de casa nossa Atch mas ele não fugiu para dentro de casa ele entrou dentro de casa na sua percepção ele entrou dentro de casa na narrativa dele ele conseguiu fugir para dentro de casa né ele saiu daquele ambiente que para ele é um ambiente com muito tédio deixa ele muito entediado né deixa ele com os níveis de ansiedade muito acentuados faz ele desencadear comportamentos destrutivos destruir jardim cavar latir ok porque latir também é uma resposta a resposta é o que? a resposta é os outros ambientes que estão em torno dele olha só eu não tinha conselho a adquirir um cachorro e colocar o seu cachorro nessas condições vou criar ele no quintal antigamente se dizia que para se ter um cachorro agressivo era só colocar ele lá no fundo do quintal amarrado de fato ele ficava assim agressivo né os antigos sempre falavam isso mas por que que eles ficavam tão agressivos atila porque eles desenvolviam insegurança o nível de socialização dele meu Deus não tinha nem isso não eram cães sociáveis né então os cães que eram presos eram cães bem agressivos né ok ou seja os cães que tiveram o seu espaço limitado são cães que desenvolvem vários problemas de comportamento e aí esses cães que eles são criados dessa maneira que desenvolvem esses comportamentos essas pessoas de forma errada dizem que o cachorro não é legal que o cachorro é mal educado que o cachorro é chato e tudo e isso foi tudo papel do ambiente né nossa papel do ambiente isso isso foi tudo papel do condicionamento clássico ok processo de aprendizagem por associação entendo uma coisa quando você coloca o seu cachorro em um quintal tá ele não vai ficar lá de boa ele vai reagir aos estímulos e olha que interessante os estímulos que são ou que estão tá eu tô batendo o pé aqui olha só os estímulos que estão ali em torno daquele espaço que você colocou o cachorro ou que uma pessoa coloca o cachorro são estímulos que ele não controla esses são os piores estímulos que você não controla o ambiente nós não controlamos né por isso que o cachorro ele começa a desencadear comportamentos e esses comportamentos eles se fogem do controle por isso que você não consegue ter um passeio de boa com o cachorro né então eu te aconselharia você entender que o cachorro ele é uma espécie coletiva ele vai preferir mil vezes mil vezes estar na sua companhia dentro de um quarto de um cubico do que tá num espaço grande entende cachorro ele é coletivo cara ele quer tá ali presente entende então quando o teu cachorro ele tá preso em um quintal ou quando ele tá no quintal longos longas horas durante muito tempo ou criado lá o cachorro vai começar a desenvolver latido só que o latido é só um pedido ou eu quero entrar eu quero ficar aí perto de vocês entende aí existem aquelas opiniões eu não deixo porque vai sujar a casa eu não deixo porque pode quebrar alguma coisa eu não deixo porque isso eu não deixo porque aquilo eu não deixo porque ele entra feito um furacão eu no lugar dele você no lugar dele com todo acúmulo de energia tá nós entraríamos do mesmo jeito ok agora se for por questões de sujeira olha na boa eu sou um cara que eu tenho um toque com sujeira e assim eu me convenci cara que pra minha vida isso não vai ser legal então eu comecei a programar a minha mente de forma que hoje eu ando dentro de casa eu vejo pelo entendeu areia eu piso em areia é óbvio mas eu não gosto ok mas o que que eu fiz eu fiz o seguinte fui me programando programando a minha forma de ver a situação e cara hoje na boa é sujeira eu tenho quatro cachorros entende quatro cachorros e uma criança quatro cachorros com planos pra ter outros ah caramba então assim cara a felicidade que um cachorro que a presença de um cachorro que a proximidade de um cachorro pode me trazer cara não tem como comparar entende agora não ele é muito assim então treina querido entende olha altera a emoção é muito simples se o teu cachorro entra dentro de casa feito maluco programa o teu cachorro pra ele acreditar que ele entra dentro de casa pra ganhar alguma coisa que vai durar muito tempo na boca dele entendeu essa dica já vai te ajudar pra caramba tá bom agora olha que interessante gente manda um coraçãozinho só pra eu compreender aqui ter certeza se vocês entenderam bem o conceito clássico e operante manda aí por gentileza esses dois conceitos eu tive que falar pra vocês porque na boa eles estão presentes o clássico então gente olha só o condicionamento clássico ele tá mais presente do que você você sabia disso? porque ele atua 24 horas ok nossa Atila meu Deus então o ambiente ele vai alterar esse ambiente vai alterar totalmente a emoção do meu cachorro e vai comprometer totalmente a relação do meu cachorro comigo vai se você não mudar ele de ambiente aí vai entende? por isso querido que é importante fazer treinos de independência porque treinos de independência você você escolhe um ambiente que você controla você escolhe um ambiente onde você adiciona ou você retira entendeu? então isso é muito bom ok? meus cães aqui aqui nós temos aqui a casa os cães ficam fora ficam dentro ficam no quarto ficam fora ficam dentro ficam no quarto só que detalhe é tem um probleminha que agora a gente vai falar que são cães de varanda aqui os meus cães eles não tem visão panorâmica ok? se o seu cão tem visão panorâmica pra rua muda isso bota bota uma tela bota um sofá lá na frente uma cortina alguma coisa pelo amor de Deus faz isso ó vamos entrar agora pra o cão de varanda seguinte se aplica o mesmo princípio tá? só que o cão de varanda o contrário do cão de quintal ele tem visão panorâmica o que que significa Átila? significa que o processo de aprendizagem por associação está presente mas detalhe teu cachorro vai tá na varanda com a visão panorâmica uma das coisas que o cachorro vai desenvolver frustração como assim Átila? frustração vai desenvolver frustração sim vai desenvolver vai desenvolver frustração porque vai ter momentos que ele vai querer interagir com aquele estilo que tá fora do alcance dele e não vai conseguir ó eu terminei o treinamento de uma cachorrinha um SRD o dono o dono me chamou pra treinar ele tinha uma porta bem grande de vidro inclusive eu já comentei aqui o trabalho foi foi feito a cachorra meu Deus melhorou pra caramba ele morava num condomínio a cachorra se batia na porta de vidro pra atacar as pessoas que iam passando lá aí o que foi que aconteceu teve um dia que ela viu uma pessoa passando de bicicleta no condomínio ela correu da cozinha e se bateu pum quebrou o vidro abriu 17 pontos na pata dela entendeu e aí ele mandou ajeitar tudo direitinho fez a cirurgia depois que a cachorra se recuperou ele me chamou pra treinar eu fui lá treinar ele Atila meu Deus o que que eu faço cara como é que eu faço se a primeira coisa que você vai fazer é botar um cortinão nessa tua porta é a primeira coisa que você vai fazer ele é é mas por que? porque se tu não tirar essa visão tua cachorra vai tá super estressada ela vai passar o dia todo estressada ela vai desenvolver comportamento de vigilância entende e gente foi dito e feito a cachorra super agressiva e aí olha que interessante eles mudaram foram pra um apartamento e aí começamos a fazer o treinamento gente que sucesso foi muito legal muito surpreendente tem outro exemplo essa é uma aluna antiga mas tem uma aluna atual essa cachorra ela tem seis meses eu cheguei pra falar com a Carol eu disse pra Carol o seguinte amor em mais de 20 anos treinando cachorro eu nunca vi um cão com um nível de reatividade tão desenvolvido quanto essa cachorrinha essa cachorrinha eu acho que ela tem sete meses sete meses tá a primeira vez que eu levei ela pra rua saí 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 da casa dela é um condomínio gente ela reagia desesperadamente absolutamente tudo tudo somente tudo que tinha vida entendeu aí olha só só te explicar aqui uma coisa razões pra você não deixar seu cachorro na varanda com visão panorâmica primeira é os pedestres e os pedestres aqui é em geral é homem mulher e criança nossa o que que tem a ver Atila o que que tem a ver esses estímulos eles provocam no cachorro e isso quando eu digo eles provocam num cachorro não é porque eles sem a intenção de provocar é por condicionamento clássico entende eles provocam num cachorro olha só frustração e perseguição compulsiva e também agressividade essas três coisas essas três coisas em cães e garagem principalmente principalmente se eu pudesse botar um nome bem grande assim ó principalmente aí na tua tela eu ia dizer principalmente filhotes principalmente entende é essa cachorrinha ela tava atacando crianças bicicleta ela atacou uma bicicleta e eu peguei e disse não é possível a dona tinha uma bicicleta eu disse pega tua bicicleta só pra eu ver uma coisa só pra eu dar acesso aqui a ela ela foi pegar a bicicleta sabe o que o cachorro fez? a cachorro atacou a bicicleta começou a morder a bicicleta e uau nossa entende agora sim olha que interessante o que o cachorro aprende na na varanda com visão panorâmica se ficasse só ali dentro tudo bem não tem tantos problemas é mais fácil resolver né de todos os males esse seria o menor mas não todo o estímulo que ela se conecta por frustração de não conseguir interagir todo o estímulo que o cachorro se conecta na varanda ele vai se conectar na rua aí na frente da casa dela olha que interessante olha o que foi que foi o suficiente tem um corredorzinho na lateral da casa e tem um portãozinho que dá visão pra ela gente foi tenso eu mudei a estratégia de treino dela e eu tô muito feliz tô muito feliz sério porque todos os carros que ela estava atacando carro, moto, bicicleta gente na rua na aula de terça-feira que é a aula dela ô gente que coisa incrível os carros passando ela olhava pro carro e olhava pra mim a bicicleta passava ela olhava pra bicicleta e olhava pra mim aí nós temos o condicionamento clássico e o condicionamento operante atuando arduamente né eu achei isso incrível gente então assim é cara na boa quer resolver esses três problemas aqui esses três problemas esses três problemas frustração perseguição compulsiva e agressividade cara na boa não põe o teu cachorro na varanda não põe entende não faz o treino de independência lá leva ele pra um ambiente confortável abrigado de sol e chuva disponibiliza muito recurso lá faz ele adorar esse ambiente tá não faz isso com vocês quando eu digo com vocês é com a relação de vocês mesmo entendeu ó primeira vez que eu saí com essa cachorrinha eu tava com o melhor dos melhores petiscos com o frango tá e gente ela nem ligava pra o frango eu não quero frango eu quero é atacar e você observa que na boa essa resposta passa a ser involuntária entendeu o cachorro não consegue parar se não tiver ajuda ajuda correta entende e o que foi que eu fiz eu nem liguei pra o comportamento eu liguei em alterar a emoção entendeu hoje tá muito legal muito legal mesmo muito legal eu tô muito orgulhoso mesmo dela e tô muito orgulhoso dos danos tá bom então assim a sacada de hoje é você uma das é você não comprometer a relação de vocês através de um ambiente um ambiente só entende não compensa mano se relaciona melhor ah mas a casa vai sujar filho é um cachorro entende desculpa vai sujar sim vai acontecer acidentes é cachorro entende cachorro é cachorro uma criança vai acontecer ah mas se eu soubesse é mas agora é tarde entendeu então eu não te dou a opção de dar o cachorro pronto não te dou ah mas a vida é minha ok mas eu não te dou a opção porque tem soluções entendeu agora vamos gente pra o cão de de garagem cara o cão de garagem ele é aquele cara que ele vai seguir os mesmos padrões de construção comportamental tá é do cão de quintal do cão de varanda tá é e ele vai desenvolver também assim como os outros dois exemplos muito 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 latido muito latido entendeu então onde é olha só quintal visão panorâmica e garagem além do que os cães e garagem é eles um dos comportamentos bem bem típicos mesmo é o latido quando eu vou passear aqui com os cachorros eu entro ali à direita numa rua e tem uns quatro cachorros ah o portão não dá visão panorâmica é um portão de madeira gente eles batem num portão blá blá parece que vai derrubar aí os outros cachorros da vizinhança daquele 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 quarteirão começam menino é uma sinfonia e aí o que é que eu faço aí o que é que eu faço eu não deixo a emoção dos meus cães alterar aí sim aí olha que importante não é que você não vá colocar o seu cachorro na varanda não é que você não vá colocar o cachorro no quintal não é que você não vá colocar o cachorro na garagem não é isso você pode fazer isso sim mas antes crie padrões de conexão faça o seu cachorro se conectar sempre que ele for para esses ambientes daí o seu cachorro não vai ter nem tempo e nem espaço para se conectar com estímulos externos que vocês ou eu ou todo mundo ninguém ninguém controla entendeu então não é que não pode pode sim entende e nesse momento em que ele está lá que ele esteja sobre supervisão e sobre treino terminou terminou entra totó entendeu então gente eu sugiro que vocês compreendam tá eu sugiro que vocês entendam que a varanda a garagem e o quintal eles vão amplificar comportamentos que você e a sociedade não vai gostar e detalhe que do ponto de vista emocional vai fazer muito mal para o seu cachorro então se for de ir para lá que vá de forma controlada o ambiente manipulado ok que é para não acontecer esse esse desligamento esses comportamentos de dispersão que o cão vai desenvolver através do ambiente em relação a vocês tá bom eu espero muito que vocês tenham gostado foi uma live um pouco mais curta mas do meu ponto de vista de treinador com as informações muito valiosas cara na boa aplica essas coisas que eu estou te falando que vocês vão fazer um golaço tá bom então assim se vocês tiverem gostar eu vou gostar se vocês tiverem gostado eu vou gostar também mas é deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas as pessoas inclusive estão comentando aqui a minha terapeuta atuante diminuiu a neira por linda ah não tem como tem que diminuir né tem que diminuir oh meu deus luna é pegou o cocô e fez de bola a cozinha ficou cheia meu deus que delícia quando acontecer isso valência você faz o seguinte tenta trocar entende tá bom é deixa eu dar uma olhada aqui gente pode fazer a pergunta aqui vocês que não estão conseguindo fazer na caixinha de interrogação tá meu bordo está comendo a fralda descartável o que devo fazer a primeira coisa é parar de trocar a fralda na frente dele a segunda coisa enriquecer o ambiente e a terceira coisa é mandar uma mensagem pra mim agradecendo pelo resultado tão modesto esse treinador de vocês viu gente eu adorei pensava diferente achava que deixava minha bordo na garagem ia ser bom pra ela gente não faz como é teu nome Julia pelo amor de Deus não faz isso eu treino um golden em um condomínio que tem um três casas depois dessa casa que eu atendo tem um bordo é a coisa mais linda do mundo eu passo por lá qualquer pessoa que passa por lá gente ele fica desesperado desesperado e ele é criado na varanda quando o dono sai com ele ele sai caraca um furacão entendeu então deixa não vale a pena não tá live muito boa obrigado obrigado como lidar como lidar com medo minha Shell tem muito medo de tudo deixa eu ver é a Luciana Luciana seja muito bem-vinda ao mundo Shell olha só deixa eu te explicar uma coisa não sei se você sabe mas aqui nós temos três bordas né eu já ia dizer quatro bordas tá a vida e está pedindo pra eu conseguir outro mas a mulher não e aqui a última palavra é a minha olha só o pastor de Shetland além de ter aquelas particularidades né relacionadas a latido a gente fala o seguinte inclusive eu comecei a treinar um cachorro ou um Shell hoje filhotinho eu cheguei e disse pro dono ó nós temos que diminuir os estímulos que fazem latir porque como é uma raça que late pra caramba não tem outra vai latir sim então nós temos que diminuir os motivos né outra característica do Shell é a sensibilidade entende eles são muito mas muito sensíveis gente se você erra no processo de socialização ali dentro da janela de imprint que são os quatro primeiros meses caraca tu vai ter um desafio grande aí viu pra te sensibilizar esse Shell ou essa porque você que tem um pastor de Shetland pra quem não sabe gente o pastor de Shetland é aquela lessezinha miniatura a minha aqui ela é fora do padrão ela não tem nada de miniatura esse saco de batata tá deitado aqui do lado aqui do sofá mas assim eles são muito sensíveis faça de tudo pra você criar boas associações esses estímulos que fazem medo se ela tem medo de gente cara na boa não força a aproximação entende só o fato de uma pessoa ou de várias pessoas estarem no mesmo ambiente que ela e ela esteja em uma distância que ela se sinta à vontade pra você reforçar aquele ambiente já vai valer muito a pena tá parapapá olá saludos do indonésia nossa baixou aqui o gringo atila né olá indonésia indonésia não sei nem como é que fala indonesiano muito obrigado pela presença de vocês vamos lá meu golden come muito rápido e sem mastigar como posso melhorar é a camila camila é muito simples você pega a ração dele você tem vou te dar essas duas opções pega a ração e vai granulando no chão joga no chão pra ele catar de uma por uma nossa que maldade o teu cão o lado emocional dele vai agradecer se você fizer isso a outra opção é você pegar a ração dele e colocar em dispensador hahaha tá aí você que lute pra conseguir sua ração tenta fazer isso que vai ser muito bom buenas noches de um colombiano que mora no Brasil faz 11 anos boa noite colombiano que mora no Brasil que faz 11 anos seja bem-vindo a nossa família borde deixa eu ver aqui como faço para minha borde prestar mais atenção em menos passeios mesmo com petisco ela não liga só liga para os cães e pessoas olha aí a Stephanie caindo no aprendizado do condicionamento operante que atua 24 horas através do ambiente na vida do cachorro olha só primeira coisa aliás primeiro que você não tem culpa as pessoas elas erram por falta de conhecimento aquilo que eu digo você pega o seu cachorro todos os dias vai passear ele passeia todos os dias ele vai passear passeia no outro dia ele vai passear no outro dia você pega a guia e vai passear acontece que o seu cachorro cria um padrão num passeio não acontece nenhuma intervenção sua a não ser apanhar o cocô e segurar a guia né cara na boa você vai fazer o seguinte para o seu cachorro se conectar a você é isso mesmo é ó o Stephanie você não sabe quanto eu caminhei para chegar até aqui então quando a pessoa me fala alguma coisa ou fala alguma situação gente é muito provável que eu já tenha passado por esse caminho né que você está passando mas eu te aconselharia a você mudar a dinâmica do passeio de repente diminuir a distância tá não seria uma má opção o que que diminuir uma distância se tu anda sei lá três quarteirões anda ali saiu da tua casa saiu da tua casa tá procure ir para um ambiente mais neutro tá bom tenta fazer ele farejar pede para sentar dar uma bolinha um franguinho alguma coisa você tem que agregar valor valor a esse pedido de chamamento entendeu treinos de autocontrole são muito muito bons porque o treino de autocontrole ele tem suas variantes né e uma das variantes é o cachorro olhar para ti para tu liberar ele entendeu então se eu fosse você eu mudaria a dinâmica do passeio tá e parava de cometer o erro de pegar o cachorro levar ele para a rua e deixar ele interagir com todo cachorro que ele vê com todas as pessoas que ele vê nossa Atia mas eu tenho que socializar o meu cachorro mas você precisa entender que o quadro de socialização ele não se resume a toque a contato ele se resume a boas emoções diante desses estímulos e para ele ter boas emoções basta você reforçar entendeu aqueles estímulos tá bom é adotamos o onboard e ela se assusta muito fácil e também não conseguimos prender a atenção dela de jeito nenhum olha só a Nivea a Nivea fala o seguinte vou ler aqui em voz alta para vocês muito obrigado de nada adotamos o onboard border collie aliás um border adotamos um border e ele se assusta muito fácil e também não conseguimos prender a atenção dele de jeito nenhum ó bati o pé de novo desculpa cães inseguros eles constantemente constantemente estão sobre vigilância o que é esse comportamento de vigilância ele tá na expectativa de que alguma coisa pode acontecer alguma coisa ruim óbvio não é coisa boa não né por isso essa desconexão né esse desprendimento não é nem dispersão tá não é teu cachorro faz isso por insegurança eu não sei qual que é a idade dele mas não tenha pressa para fazer o seu cachorro se conectar a você tá bom isso essa conexão esse vínculo inabalável que o seu cão pode ter com você é fruto de várias técnicas tá é fruto de vários manejos que você vai estar fazendo diariamente com o seu cachorro com o seu cachorro ter confiança em você eu faria o seguinte eu não iniciaria nem com um plano para ele ter confiança no ambiente eu iniciaria um plano para ele ter confiança em mim confie em mim que eu te tiro das enrascadas e aí consequentemente ele ia confiando no ambiente então você tem que se perguntar o que seu cachorro gosta para você estar adicionando essas coisas que ele gosta seja brincadeira com bola com cabo de guerra com comida tá adicionando todos esses recursos ao seu contato com ele mais ou menos um ano pois é a janela de imprint já fechou já então você tem que trabalhar muita desensibilização e com muita mas muita paciência não forçando a barra tá bom Atila seu curso é ótimo estou adorando parabéns muito obrigado Tati por ter lembrado nem é eu não vou falar porque eu sou suspeito né mas muito obrigado para quem não sabe nós lançamos o nosso curso vínculo inabalável e quem foi inscrito e está participando está desfrutando de ferramentas incríveis de manejo tá e que futuramente eu tenho certeza absoluta que esses alunos serão os melhores alunos do Brasil eu não tenho nem medo em falar tá não falo com prepotência mas falo com verdade essas pessoas elas terão uma conexão muito forte com seus cães e consequentemente seus cães terão uma conexão muito forte com ela vínculo inabalável está na área só que o carrinho fechou gente boa noite o curso é maravilhoso muito obrigado pelo prestígio muito obrigado pela sinceridade gente eu vou ter que sair um grande abraço para vocês beijo no coração muito obrigado pela presença de vocês apliquem o que eu pedi o que eu sugeri tá bom fiquem com Deus beijão e até mais do país tchau tchau a gente